Clube Pinguim original vai voltar. Eu vi um vídeo sobre isso, que o Clube Pinguim original vai voltar. E foi a maior clickbait. Eu não acredito. E eu vim fazer esse vídeo também sobre que o Clube Pinguim original vai voltar. Mas não é o Clube Pinguim original que vai voltar. É o criador do Clube Pinguim original. Sendo que os direitos autorais estão com a Disney. Então, muita clickbait. Então, já vou avisando que quem tá voltando é o criador. Ou seja, ele já começou a voltar desde 2019. Que eu até lancei um código. Que o nome do jogo se chama Blocks Criteries. É um jogo de Harvesty. Harvesty. Igual aqui, ó. Rocksties is now. Nome bastante criativo, hein. Dá muito bem pra ser lembrado, hein. É o Brockstary. Aí eu escrevi. Faltou um T, gente. Desculpa. É esse jogo aqui. Vamos colocar em português pra ver o que tá dizendo. Que que aconteceu? O que que aconteceu? De 2000 até 2021, o jogo estava em Alpha. Quem fez a conta pode jogar na Alpha. Felizmente, eu não perdi essa oportunidade de jogar. E eu não era muito atraído por esse jogo. É igual Clube Pinguim, gente. Mas por Hamas. Porque o Clube Pinguim original não vai voltar se a Disney não quiser. Entendeu? Pra o criador recomprar, vai ser difícil, gente. Ele vai ter que, né, vender a alma pra Disney, né. O corpo dele todo. Então, não vai voltar simples assim. Mas a aventura está a caminho. Blá, 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 blá. Então, por isso é de lei. Mas aqui o jogo vai ser lançado. Eu sei. O jogo vai ser lançado. Eu sei. No ano que vem, buscaremos um teste beta oficial. E estaremos novos eventos, índices, personagem e aventura para vocês. O registro de contas está encerrado. Ou seja, não dá pra criar mais contas. Eu não acredito. Mas o teste alpha continuará como lugar para ser anil e se divertir. Ou seja, quem criou a conta está jogando agora o teste alpha. A gente só vai poder jogar na beta. Só esperar agora, né. Como você sabe, estamos executando o teste alpha há muito tempo. E aprendemos muito. Entenderam nada? É, infelizmente eu não tenho conta, né. Não sei. É um novo mundo virtual pelo criador do clube pinguim. Eu vou chamar ele de criador do clube pinguim. Porque lembrar desse nome aí é difícil, né. A ideia é criar um novo mundo inspirado no clube pinguim. Nossa, a gente não sabia. Não estava nem na cara, né. O objetivo é tornar esse mundo complementemente acessível para navegadores. Dispositivo maior. Dispositivo... E computador. Olha que legal. Para todo mundo, para todos os pobres. É isso que a gente gosta. Infelizmente eu não tenho e-mail nem senha. Que isso aqui, gente. Perdeu sua senha. É isso, gente. Eu não tenho. De 2019 até 2021. Em 2022 colocaram aqui. Aqui, ó. Rockens. Rock. Criador do clube pinguim Brasil. Clube pinguim Brasil não. Clube pinguim... Original, né. Eu fico com o clube pinguim Brasil na cabeça. Então é isso, gente. Espera o teste beta vir para se inscrever. Como vocês devem fazer conta nesse jogo. Apoiar o criador do clube pinguim, né. Aqui tem no Twitter. Tem... Não sei! Como eu posso dizer. Tem a página deles, né. Vou gofar. Aqui tem no Twitter. Tem a conta do... Criador do clube pinguim original. Criador do clube pinguim. Ele já deixa explícito, né. Brock Cristari. A gente vai ter que dar um nome melhor para esse Brock Cristari. Porque não dá não, né. Clube pinguim até vai, né. Mas Brock Cristari. Mas... Olha o meu sotaque britânico. Epics Now. E Mesh Missy. Olha, tem alguma coisa com o rato. Então é isso, gente. Se vocês quiserem seguir ele. Aparentemente... Ele... A última vez ele postou em 2021. Então... Aqui em seguindo com certeza vai ter a conta do Brock Cristari. Caixa do critério. É o novo mundo virtual. Criado por criador do clube pinguim. Aqui tem... Eu ainda não vou seguir. Quando o jogo ser lançado. O teste Alpha. Teste Alpha não. Teste Beta. Aqui o Alpha está acontecendo agora. Só para quem criou a conta antes. Está vendo? Está bem atualizado aqui, ó. Eu não sei de muita coisa. Estou meio burro. E quem criou, aproveite. Traz conteúdo exclusivo para a gente. Que eu vou estar passando. Para ver como é que está o jogo. Está igual o clube pinguim, né. Beijo na asa. Beijo na asa.